Meu Deus, já é boa tarde. Mas em minha defesa, eu já tinha acordado umas horas antes pra colocar a carne do almoço pra descongelar. E sim, eu sou a tia da merenda no rolê. Almocinho pronto. E o sol nos agraciou com sua presença. O dia estava lindo. E pra quem não sabe, eu também não gosto muito de tomar banho de mar. Gente, areia, água salgada. Ui, tenho agonia. Portanto, eu sou aquela pessoa que fica vigiando as coisas enquanto as crianças se divertem. Protegi meu rostinho, protegi meu cabelinho. E comprei um docinho pra manter a pose de rio. Paramos num lugarzinho lindo pra tirar fotos. E fomos passear mais um pouquinho, né? A gente pensa numa vista linda. A gente até viu o Titanic. E do nada, parou um monte de gringo atrás da gente. Muita gente, muita gente. Paradinha pra encher o bucho. E mais passeio com vistas lindas. Tivemos uma paradinha na padaria pra comprar pão pra mais tarde. Nossa janta ia ser cachorro-quente. E essa é minha cara vendo o preço do pão em búzios. Dando aquela forradinha na barriga. Já fui colocar a salsicha pra descongelar. Fui editar e postar alguns resultados de cabelo e ficar à toa no celular. Dessa vez, Igor foi pra cozinha e fez o molho de cachorro-quente. Tava uma delícia. O cansaço bateu e a gente vai ficar em casa mesmo. Tchau!